Olá, você! Salve, salve, galera! Bora para a segunda parte da primeira aula de modelos de sistemas dinâmicos. Olha só, nessa aula a gente vai mostrar um pouco de classificação de modelos, entre outros detalhes mais, que você vai ver no decorrer da conceituação de modelagem, vamos ver definição de problema, vamos fazer exemplos, vamos tentar organizar tudo isso, tá bom? Olha, eu sou o professor Eomar, Mestre em Engenharia Biomédica, e estou aqui à disposição para vocês para montar e divulgar um pouco de educação e ciência por meio do YouTube. Então vamos à aula, pessoal! Bom, retornando aqui à nossa classificação de modelos, o que nós temos aqui? Ele pode ser um sistema discreto ou sistema contínuo. Vamos pensar! Sistema contínuo, também chamado de sistema com parâmetros distribuídos e descrito por equações diferenciais parciais. Pessoal, olha isso aqui, descrito por equações diferenciais parciais. A gente tem que lembrar um pouco de bastante coisa de ADO, tá? ADP, equações, vamos lá, vamos lembrar, vou usar bastante matemática aqui. Muita matemática! Sistema discreto, agora é ADO. Descrito por parâmetros concentrados e seus comportamentos são muito dirigidos por equações diferenciais ordinárias, ADO. Então eu tenho ADP e ADO. Matemática vai ser extremamente necessário neste curso, sem dúvida! Tanto é que nossa segunda aula, futuramente, vai ser de transformada de Laplace, tá bom? É importantíssimo entender isso aí. Bom, tá aqui ó! Sistema contínuo, sistema discreto, aplicando a força, tem uma deformação, essa deformação pode ser contínua, vai ser um parâmetro distribuído de cada ponto, enquanto que o discreto eu vou ter uma força aplicada por um parâmetro direcionado a uma ADO. Então, ó, sistema contínuo, cada ponto infinitesimal da viga tem um deslocamento, rigidez e massa são contínuos, enquanto que no discreto a rigidez e a massa são concentradas. Descreve-se apenas o deslocamento da extremidade, a diferença desses dois exemplos aqui. Outro exemplo, é com relação aqui a temperatura, olha só, eu tenho aqui uma sala, essa sala tem, onde tá mais azul, ele tem uma temperatura menor, onde tá mais vermelho, temperatura maior. A distribuição de temperatura em uma sala, o isolamento térmico, tem esse isolamento aqui, precisamos então tratar a distribuição de temperatura em cada ponto infinitesimal da sala. Portanto, se é infinitesimal, vai ser um sistema contínuo, eu vou utilizar a equação diferencial parcial. E aí, nós chegamos nesse ponto aqui importantíssimo, e na segunda aula, quando a gente vai falar de Laplace, transformada de Laplace, a gente vai falar bastante disso, mas vamos lá, vamos iniciar o nosso processo. Sistema linear obedece o princípio da superposição, e não linear, não obedece o princípio da superposição. Ou seja, vamos, a maioria dos nossos exemplos, dos nossos exercícios nessa, esse tipo de disciplina, vai ser linear, tá? Porque eu vou utilizar o princípio da superposição. Aqui é um caso bem simples, ó. Se para um dado sistema linear, temos as seguintes entradas. Aqui entra U1, nesse sistema, sai X1. Aqui entra U2, sai o sistema, X2. Entra no sistema, sai X2. Então, posso fazer essa combinação por superposição, onde U1 mais U2 vai ser igual a X1 mais X2. Passando para o sistema, eu tenho essa saída dessa maneira. Para ficar bem entendido, esse exemplo aqui, ó, uma mola linear. Uma mola linear obedece a lei de Hooke, onde ele vai tendo, de acordo com o que eu coloco, uma força maior, ele tem uma deformação maior. Então, se eu aplico 1000 N, essa mola vai ter uma deformação de 0,5. Se eu aplicar 500 N, essa mola vai ter uma deformação de 0,25. Se eu aplicar os 1500 N, a deformação, porque esse gráfico continua, né, vai ser de 0,75. Muito simples, né, pessoal? Muito simples, bem fácil de entender, bem fácil de compreender isso aqui. Nas classificações de direcionalidade, eu vou ter modelos anasitrópicos e isotrópicos. O anasitrópico, a propriedade física, as propriedades físicas diferentes em direções distintas do material. Observe que aqui eu coloquei cores diferentes, ó. Quando eu tenho uma direção, azul, uma direção vertical, preto, aqui, é vermelho, azul, pô, cada direção é um valor diferente. No isotrópico, a propriedade física é igual. Observe que todas elas são pretinhas aqui na nossa analogia, mostrando que todas são iguais. Um exemplo anasitrópico, para você poder entender. O material como um módulo de elasticidade é diferente em cada direção. Então, eu tenho um tipo de material com elasticidade, onde se eu puxar ele dessa maneira, vai ter um valor. Se eu puxar dessa maneira, vai ter outro. Certo? Como se fosse uma régua. Sistema régua. Por quê? Se eu deformar aqui, fazendo assim, eu consigo deformar. Há uma deformação. Aqui também. Quando eu coloco dessa maneira, minha deformação, ó, é praticamente nula. Mas, se eu colocar mais força, o que vai acontecer? É capaz que quebre essa régua. Tá lê? Ok? Conceitos básicos de modelagem. São quatro aqui, que a gente vai fazer nessa etapa. Primeiro. Hipótese. Simplificação assumida na modelagem. Deve ser enunciado com critérios e embasamentos técnicos científicos. Essa é a hipótese. Segundo. Vamos aplicar as leis básicas, né? Leis da física, de modelagem, lei de Newton, conservação de energia, lei de Kirchhoff, lei de Hooke, lei de Abel, e assim vai. Todas as leis possíveis. Qual é a relação entre as variáveis? Depois de fazer essas equações matemáticas, com as leis físicas, o que eu obtive? Quais foram os valores, as variáveis que eu obtive com essas leis físicas? E, por fim, validação do modelo. O conflito do modelo matemático com a realidade. Fazer um experimento desse processo, depois que eu fiz toda a sua análise. Beleza? E aí, vamos lá para os conselhos. Um pequeno exemplo. Imagine agora, um cachorro em queda livre. Eu logo pensei no meu cachorro. Esse aqui é o meu cachorro, que é o Tó. Aqui eu cortei ele, só porque... Enfim. Essa aqui é a versão dele bonitona. Tá bonitão, hein? Tá bonitão. Ele teve um probleminha no pelo dele, rapaz, que eu tive que fazer o Tó. Olha como é que ele ficou feio. Ô, gente. Parece até que é outro cachorro, né? Brincadeira. Vamos supor que esse meu cachorro, Tó, também conhecido como Pazuzu, porque ele é muito bravo, pensa, acaba nervoso. Pazuzu. Vamos pensar que o Tó, Pazuzu aqui, ó, Pazuzinho, ele tem uma queda livre e cai. Caindo em queda livre. Bom, quais são as análises que a gente pode fazer? Queda livre de um cachorro. É ele aqui. Cachorro em queda livre. Primeira hipótese. Preciso considerar as dimensões? Ou posso considerar esse animal como partícula apenas? Preciso considerar a resistência do ar? Será que faz diferença? Se eu colocar ele no vácuo, se eu colocar ele fora do vácuo, vai fazer diferença? Preciso considerar que a massa dele é constante? Preciso analisar que essa massa dele vai influenciar na sua queda livre? Preciso considerar relações mecânicas relativísticas? Ou seja, será que ele vai aplicar a velocidade da luz? Pô, todos esses detalhes são hipóteses. Eu tenho que enxergar o meu problema. Eu quero achar, com isso, o valor da gravidade para um cachorro em queda livre. Vamos lá. Primeiro. Nessa situação, eu posso dizer que o somatório das forças... Primeiro é a lei de neutro. A segunda é a lei de neutro, que é a força igual à massa vezes aceleração. Lei das massas. Ou não é igual à massa vezes aceleração. Eu posso dizer que mg, que é a massa vezes a gravidade aqui, por estar no sentido contrário, para usar o sinal de negativo, uma situação, eu posso dizer que menos mg é igual a ma? Sim, de certa forma, sim. Eu posso cancelar essas massas? Posso. Me traz o quê, então? Que a relação entre as variáveis vai ser que a aceleração vai ser igual a menos aceleração da gravidade. Menos aceleração da gravidade. Isso foi a relação entre as variáveis. Bom, vamos chegar agora para a quarta etapa, que é a validação do modelo. Nessa validação do modelo, o que eu tenho aqui? Eu tenho que... Fiz o cálculo. Calculei valores de 10, que sobe, que vai, que vem, pá. E consegui encontrar... 0,9999 a gravidade. Esse valor está ok? Claro, eu acredito que sim. Por quê? Por quê? Vou falar para o meu segundo, terceiro slide. Engenharia não é sobre encontrar as pessoas perfeitas. É sobre fazer o melhor que você consegue com recursos limitados. Ou seja, a ciência que busca resolver problemas de forma aproximada. Então, se eu estou fazendo de forma aproximada, eu chego aqui, 0,99, chego. Está muito bom. Está muito bom. Está muito bom. Com essa, com esse experimento, eu cheguei a isso. E aí, eu lembro aqui, você já deve ter lido, com certeza, uma frase de George Box e Norma... Norma Draper. Espero que a promoção esteja correta. Essencialmente, todos os modelos são errados. Mas alguns podem ser úteis. O que ele quer dizer? Que, essencialmente, todos os modelos que a gente for utilizar, 4, não vai estar 100% correto. Mas ele vai estar num valor tão aproximado, tão aproximado, que ele pode ser utilizado para diversos valores possíveis. Legal? Ó, eu vou dar uma parada agora. Por quê? Porque, na próxima aula, eu vou trazer diversos exemplos para vocês. Tá bom? Diversos exemplos para vocês. Então, essa segunda parte acaba. Vamos lá para a terceira parte, onde eu vou mostrar somente exemplos. Ok? Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Faça a sua... Sua... Seu like. Deixe seu like. Compartilhe os amigos. Comente aí o que você achou da aula. Teve algum detalhe que você não aprendeu? Que acho coerente repetir. Fazer um novo vídeo somente desse assunto. Estou aqui à disposição para vocês, tá? Um abraço. Um abraço.